Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que não sejam Boas Novas, é muito bom ter sua companhia em mais um Boas Novas no ar. Hoje eu vou receber uma pessoa que tem um testemunho muito forte, muito marcante de cura, nós vamos mostrar até algumas fotos para você entender o que Deus fez na vida dele, realmente uma história que se eu fosse você em casa não perderia, e se você está precisando de cura por algum motivo, assista hoje, que eu acho que Deus vai te motivar, vai te dar muita fé hoje para buscar talvez e alcançar aquilo que o nosso convidado de hoje alcançou uma cura de algo assim inimaginável. Antes disso, eu quero ir para a nossa central de semeadores, falar com o pastor Ronaldo, tudo bem Ronaldo? Tudo bem André? Ronaldo, como é que está o alcance da Boas Novas pelo Brasil? Cada dia que passa a gente ouve de novos telespectadores em cidades que a gente nunca ouviu falar o nome, acho que no último programa passado aí era Xancherê, Santa Catarina, né? Extremo sul quase ali do Brasil, muito bom ver a cobertura da Boas Novas e principalmente a boa produção chegando em todo o Brasil, né? É verdade. E hoje eu queria trazer aqui, André, a participação aqui de Minas Gerais, né? A Patrícia Daniele, que é da capital de Belo Horizonte e também a Valdene Aparecida de Betim, também em Minas Gerais. São cidades, a Belo Horizonte capital, né? Já alcançada inclusive pelo digital ali. Mas Betim é região metropolitana também, de repente, né? Está sendo alcançada ali de certa forma ali pelo digital possivelmente, mas temos também algumas retransmissoras pelo interior em parceria também. Então, pessoal, o telefone está aí passando no seu vídeo durante o programa, temos o WhatsApp também, e-mails, temos aí, você pode contribuir através do nosso site da Boas Novas, tem as contas bancárias que você vai vendo aí também durante o programa, mas também você pode entrar agora no site da Boas Novas e semear através do PagSeguro. É fácil, é seguro, tá certo? Como já diz o nome, tem uma comodidade enorme, muito fácil mesmo. Qualquer dúvida, liga para a gente, manda uma mensagem que a gente dá todo o tutorial aí, sem dificuldade nenhuma, tá bom? Vem semear. Vem semear e é muito bom lembrar, pastor Ronaldo, a gente às vezes dá ênfase muito forte na cobertura, né? Temos que digitalizar, chegar em novos locais, mas entenda que também as contribuições, aí até para você entender uma transparência que nós temos com a prestação de contas, grande parte disso é para, investido para a produção de televisão, porque também não adianta a gente chegar em todo mundo com canais e todo mundo tem acesso e com uma produção porca, desculpe a palavra, né? Uma produção ruim, com uma imagem ruim, sabe? Com cenários precários e sem muito conteúdo. É o contrário, a Rede Boas Novas, tudo, e você que acompanha um pouco e conhece a história, tudo que ela faz, ela se propõe a fazer o melhor. Bons cenários, bons apresentadores, bom conteúdo, bons convidados, levar para você o melhor, não adianta a sua cobertura, tem que ter qualidade. Então, se você gosta, mas quer continuar vendo novos programas com mais qualidade ainda, não tem jeito, não adianta a gente ficar falando mal ao cobrar, nós temos que primeiro semear. Olha, eu sou um semeador da Boas Novas e eu acho que poderia melhorar. Aí nós temos às vezes até direito de reclamar, mas às vezes é necessário um investimento para poder, por exemplo, licenciar conteúdos. Eu quero te apresentar um conteúdo que nós licenciamos, que é o Superbook. Um desenho sensacional, já venho falando isso em todos os últimos programas, se você tem nos acompanhado, já está careca de saber que é uma produção de, olha, de primeira qualidade, muito cara e com exclusividade. Nós estamos transmitindo na Rede Boas Novas toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, o seu filho pode ver histórias do Superbook. Dá só uma olhada. A palavra é eternal, a palavra para nós, a palavra que vive e está Superbook. Seu filho precisa aprender a Bíblia dessa maneira, de uma maneira maravilhosa, em história, com qualidade. A gente vai para um rápido break, daqui a pouco eu volto. Estamos de volta com Boas Novas no ar. Hoje eu tenho um convidado que você precisa conhecer a história de vida dele, não só de cura, como eu falei no primeiro bloco, mas a história completa. Eu recebo aqui o Lucas Sander. É Sander mesmo o Lucas Sander? Sander, Sander. Meu amigo, obrigado pela sua presença. Você é de onde, do Brasil, Lucas? Sou do Rio Grande do Sul. Ah, eu ia falar, tem um sotaque, um gauchão. Isso, gaúcho. Rio Grande do Sul, da cidade de Campo Bom. Campo Bom, uma cidade grande, pequenininha. Uma cidade, entre aspas, grande, 60 mil habitantes, no lado de Novo Hamburgo, que é muito conhecido. Então, a gente mora ali, por próximo, nessa região. Lucas, tem uma história de vida bastante complexa, vamos dizer assim. Às vezes é até difícil a gente palpar e saber para onde inicia, mas vamos iniciar pelo fato que eu citei. Deus te deu uma graça de uma cura de algo inimaginável, se é que eu posso falar. Você foi acometido com um câncer, mas ele... Às vezes o câncer, eu falo muito, né? É uma doença invisível. No seu caso, foi uma doença muito visível, até muito grotesca. Desculpa a expressão da maneira, quando a gente vê em fotos. E onde é que iniciou isso? Primeiro, você é de família cristã. Me fala um pouquinho da sua história, até quando você entendeu que você foi acometido com essa doença. Exatamente. Com 9 anos de idade, eu já conhecia Jesus, né? Então, a gente deu um intervalo na fé, nesse tempo. E com 14 anos de idade, eu descobri que eu estava com câncer. Aos 14 anos de idade? Aos 14 anos de idade. Hoje você tem quantos anos, Lucas? Hoje eu tenho 22 anos. Ok. Nesse mês, estou fazendo aniversário, estou fazendo 23. Ah, legal, legal. Então, há uns 8, 9 anos atrás, mais ou menos, você teve a notícia. Aproximadamente, tive a notícia. Mas como foi para descobrir? Você sentia dor? Como é que foi essa história? Não, na realidade, eu estava na escola estudando, de repente, meu nariz começou a sangrar muito, muito mesmo. E depois dali, ele ficou obstruído, né? E eu fui realizar os exames. Só que, até então, não aparecia nada nos exames. E a doença, ela foi agravando, porque eu comecei a sentir muita dor. Então, até que eu fui num especialista, quando eu cheguei num especialista, ele olhou e disse, olha, tem um corpo estranho e eu não sei dizer o que é. Daí, quando ele pediu um exame mais profundo, né, acerca do que estava acontecendo, aí veio a notícia, né? Daí, ele olhou para minha mãe e disse assim, olha, a notícia não é boa. É muito pior do que eu imaginava. Seu filho está com câncer no cérebro, no nariz, na garganta. E ele olhou para minha mãe e disse assim, olha, eu quero dizer para você que seu filho tem aproximadamente 30 dias de vida. Meu Deus! Minha mãe começou a chorar, ela ficou desesperada. O que que tu pensou nessa hora, Lucas? Nessa hora, eu estava sentado... 14 anos de idade. 14 anos. Ouvi um negócio desse, doutor, eu tenho 30 dias de vida. 14 anos, eu estava sentado na cadeira e eu vi ele falando, porque ele mandou eu me retirar. Mas eu vi ele falando. E fazia 15 dias que a gente tinha retornado para a igreja. Então, o meu pastor, que até hoje é meu pastor Cassiano Silva, ele falou assim para mim, Jesus vai fazer na sua vida. Acredite você, porque o milagre vai acontecer. E eu me lembrei daquilo que ele havia me falado. E eu me levantei e fui até o médico. Quando eu cheguei no médico, eu disse, doutor, eu quero falar algo para o senhor. Eu disse, o quê? Eu disse, doutor, eu quero dizer para o senhor que a última palavra não é da doença. Nem do câncer. E muito menos do senhor. A última palavra é do autor e consumador da minha vida, Jesus de Nazaré. Quando ele me olhou, ele olhou para mim e disse assim, bom, se você acredita nesse teu Deus, então, boa sorte. Uau. Só para a gente iniciar, eu tenho aqui umas fotos, umas imagens, até deixar alerta. São imagens fortes, tá? Então, às vezes, se você tem dificuldade de ver e tudo, porque foi, como ele falou, algo bastante exposto, né? De um tumor que saiu, né? Isso, ele tinha uns 24 centímetros e pesava meio queiro. E eu vou mostrar agora na tela para você entender a gravidade daquilo que o Lucas passou. Se puder botar na tela para a gente dar uma olhada rapidinho. Isso aí, Lucas, eu tenho o Lucas ali já pregando, antes e depois. Exatamente. Aquela foto de cima mostra um pouco do tumor ainda e de baixo depois que você fez a cirurgia, aparentemente, não é isso? Exatamente, exatamente. Bota a segunda foto para mim, por favor, para a gente trocar, para você entender. E aí é um pouco do processo ali já de... Traqueostomia, foram 1.800 pontos em todo o rosto. E eu vou chegar lá no processo todo. Teve um terceiro set de fotos que eu pedi até para a gente não colocar, porque é forte mesmo, é uma imagem. É forte. Ou seja, quando a gente pensa em... Foi algo que saiu, aquilo saia do seu nariz. Do meu nariz, exatamente. Mas era um tumor que pegava o cérebro... Ele pegava o cérebro, o nariz e a garganta. Ele era todo enraizado. Ele tinha 24 centímetros, ele pesava meio quilo. Desculpa, você falou que começou o sangramento... Até porque, entrando nesses detalhes, eu acho interessante, curiosidade. Quando você tinha uns 14 anos, é isso? 14 anos. Quando você viu o sangramento, até ter esse tumor saindo dessa maneira, quanto tempo foi? Aproximadamente um ano e meio. Então foi um ano e meio doloroso. Até para você, como um jovem, um adolescente, ver o seu visual sendo afetado. Exatamente. Eu cheguei, muitas vezes, me olhar no espelho. Eu não saí de casa, porque eu cheirava mal vivo. Então, muitas vezes, infelizmente, eu tive que me privar de muitas coisas. Eu tomava morfina em meia e meia hora para a dor passar e a dor não passava. A dor era muito, era muita dor. E eu me lembro que chegou um momento que eu sentia tanta dor, mas tanta dor, que quando eu tomava mais morfina, parecia que mais dor dava. Cara... Era muito forte. Para dormir, para tomar banho, para fazer... A minha mãe tinha que me ajudar em tudo. As reações diárias, tudo. É, e eu perdia muito sangue, porque cada vez que ela ia tirar o curativo, saía pedaço do tumor junto. Então, eu quase desmaiava. Teve uma situação que o meu pastor estava na minha casa, minha mãe estava fazendo o curativo, meu pastor quase desmaiou, olhando aquela situação, né? Então, enquanto ele olhou aquela situação, ele quase desmaiou, porque é muito forte. Saía sangue, muito sangue. Então, eu perdi muito sangue também. A dor era terrível. E do momento também que você teve o primeiro sangramento, ou talvez quando você diagnosticou o que você tinha, você tinha a ideia que isso poderia se tornar o que se tornou nas fotos? Quando o doutor falou, olha, ele está com tumor, mas ele já, de alguma maneira, falou, olha, mas e esse tumor vai sair, tudo? Não, não falou nada disso. Não sentia esse tipo de diagnóstico? Não, ele não falou nada disso. Quando ele olhou, ele disse, olha, é muito interno, está muito para dentro, e vai matar ele por estar na região do cérebro. Então, como já está muito enraizado, e daí foi algo que foi uma notícia que foi um impacto muito forte para a minha família. Então, naquele momento, eu vi a mão de Deus, porque o meu pastor me ligou e disse, Lucas, eu vou te levar num congresso que vai estar, é o pregador Jonas Vilar. Hoje ele é cantor, né? Sim, Jonas. Pastor Jonas. Hoje ele é cantor. Vai estar o pastor Jonas Vilar, e ele vai orar por você, Jesus vai te curar. Aí eu disse, não, pastor, não vou, porque eu pesava 36 quilos. E eu não tinha força para caminhar. 36 quilos? Eu não comia mais nada. Ele afetava a tua alimentação, não conseguia abrir a mexeca? Sim, eu não comia. É mesmo? Eu não comia mais nada. Então, eu tomava só líquido. E eu comecei a perder muito peso, não conseguia caminhar, ficava muito debilitado. E meu pastor me levou no colo no congresso. Congresso que tinha cerca de 10 mil pessoas. Ele atravessou aquela multidão inteira e me levou em cima do palco. Enquanto o Jonas me olhou, o Jonas disse assim, filho, hoje eu estou te curando do cérebro e da garganta, mas o nariz eu vou deixar você passar pela mão dos homens para provar para eles que eu sou Deus na tua vida. Eu senti um queimor muito forte na região, na testa, na garganta, um queimor muito forte. E eu fui para casa. Daí fui realizar de novo os nossos exames, porque eu precisava ter esses novos exames. Daí, enquanto o doutor pegou os exames na mão, ele começou a olhar dizendo assim, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Eu disse o que, doutor? Eu disse o câncer. O que tem? O câncer que você tinha no cérebro e na garganta sumiu, desapareceu. Ele começou a encher os olhos de lágrima na minha frente. E o mesmo senhor disse que você tinha 30 dias de vida? Foi o mesmo, doutor, esse? Não, foi um outro médico, mas esse mesmo doutor ficou sabendo da situação, ele ficou apavorado. Foi um outro médico de Porto Alegre, porque a minha situação foi encaminhada, então, para outro hospital com mais tecnologia para poder fazer os procedimentos necessários. Meu Deus do céu. Mas vem aqui, vamos lá. Durante esse processo, então, não sei se fez quimioterapia... Não fiz quimioterapia, porque... De fato, para eu entender, mas como é que foi para chegar até o dia que você foi fazer a retirada mesmo, né? Você fez uma cirurgia de retirada disso, que eu imagino também que seja algo muito perigoso, muito sensível de se fazer a retirada disso. É um câncer, né? Exatamente. Tanto que o médico disse, Lucas, a cirurgia vai durar de 18 a 24 horas. A gente vai ter que abrir todo o teu rosto, foram mais de 77 médicos. Foi uma cirurgia que entrou para a história, no Hospital da Santa Casa, de Porto Alegre. Foi uma cirurgia histórica, porque eles abriram todo o meu rosto, desde a ponta do olho, até a úvula, né? Para quem não sabe o que é a úvula, o sininho da iguela. Abriram todo o meu rosto, a parte óssea, tiraram tudo para fora, né? Para poder chegar até o local da lesão. Então, eu me lembro, quando eu fui chegando dentro do bloco cirúrgico, aqueles médicos, todos eles estavam ali ao meu redor. Uns batendo no meu peito e diziam assim, vai dar tudo certo, campeão. Você vai conseguir. Mas antes de eu ir para lá, um pastor da minha cidade foi orar por mim. Enquanto ele foi orar por mim, ele disse assim, filho, eu vejo o céu se rasgar. Anjos estão descendo aqui nesse lugar. Um instrumento cirúrgico em suas mãos. Esse lugar aqui vai se tornar um bloco cirúrgico, porque os anjos do Senhor vão lhe operar agora. Eu comecei a sentir tanta dor, André, mas tanta dor, que a dor não passava mais. Eu tomava cinco, seis doses de morfina e não passava. A dor só passava quando eu me ajoelhava e colocava o meu rosto entre o joelho. Era a mesma coisa que tirar com a mão. E lá Deus falou comigo, Deus disse, filho, isso é para você falar para a minha igreja, que a dor deles vai passar, quando eles aprenderem a contar para mim a situação. Não contar para o ar e nem para o meu, mas contar para mim. Foi uma experiência muito grande. Como é que era exatamente isso? Por exemplo, você estava com aquilo assim no rosto, e eu imagino mesmo para um jovem, não só da fraqueza, não se alimentava, mas, poxa, eu não vou sair porque eu vou sofrer, as pessoas vão olhar, eu vou até assustar, porque você não gostava muito da aparência. E você deixou de conviver, talvez aniversários, festas, Natal, enfim. Tudo que famílias ou pessoas comemorariam, você se privou disso tudo. O que você fazia? E chorou muito? Muito. Como é que foi esse tempo de tratamento seu com Deus? Na realidade, nesse tempo todo aí, foi bem delicado, né? Porque eu não ia para os lugares, porque eu cheirava mal. Então, eu não podia ir para os lugares. Tinha um odor, então, para tomar. Exatamente. Mas, para o final, tinha um odor muito forte. Então, eu não podia, eu tinha que me privar, né? Então, foi bem complicado mesmo, foi bem complicado. Eu tive que me privar, assim, totalmente. E também pela minha fraqueza. Eu me sentia muito fraco, eu não conseguia caminhar. Então, foi bem complicado. Eu ficava só deitado. Deixa que no intervalo, na volta, a gente continuou para falar um pouco como é que foi a cirurgia. E depois, o que aconteceu de lá para cá também. A história não acaba, a vida não acaba. Com certeza. Muitos desafios ainda vão pela frente. A gente volta já já, não sai daí. Estou de volta com o Lucas Sander. Para você, talvez, que ligou agora. O que Deus fez na vida do Lucas é algo surpreendente. Eu quero só mostrar de novo, novamente, as imagens. Tem como botar as fotos aí? Primeiro, segundo slide de fotos. Só para resumir bem rapidamente. A gente continua no papo. Ele descobriu um câncer que se estendia pelo cérebro, garganta e a face, o nariz. E pode ver naquela primeira foto de cima. Saiu esse câncer. Ele não conseguia nem se alimentar, só por líquidos. Chegou a pesar quantos quilos? 36 quilos. Ficou recluso, de fato, na casa dele. Até pela situação de fraqueza e outras mais que ele falou. Até o momento que ele foi fazer uma cirurgia. Deus curou. A gente falou um pouco do que Deus fez. E ele teve que fazer uma cirurgia de retirada desse tumor, que também era algo muito sensível. Como é que foi quando tu abriu o olho e viu e não estava mais com aquilo? Rapaz, foi uma experiência muito incrível. Porque, assim, quando eu fui fazer a cirurgia, como ela era uma cirurgia muito delicada, que eles abriram todo o meu rosto, aconteceu um milagre lá dentro do bloco. Porque a cirurgia era para ter durado de 18 a 24 horas. Com 8 horas de bloco, um dos médicos saiu chorando de dentro do bloco, procurando a minha mãe, que estava na sala de espera. Quando ele chega na sala de espera, ele diz Mãe, está acontecendo algo lá dentro daquele bloco? Eu tenho 30 anos de medicina e eu nunca vi na minha vida. Aleluia. E a minha mãe olhou para ele e disse O que? O meu filho faleceu? Foi isso? Ele disse Não, mamãe, não foi isso que aconteceu. O que está acontecendo é que, enquanto a gente foi abrir o rosto, o seu menino, para operar ele, era para estar cheio de raízes cancerígenas em todo o seu rosto. Só que, enquanto a gente abriu o rosto dele para operar ele, parece que outra pessoa já tinha aberto o rosto dele primeiro do que a gente e já tinha operado ele primeiro do que nós. Eu não sei o que está acontecendo. A minha mãe olhou para ele e disse Eu sei, doutor, o que está acontecendo. Foi o médico. Ele disse Não, mas o médico sou eu. Ele disse Não, doutor, não foi você. Foi o médico dos médicos, Jesus. Foi ele que operou o meu filho. Aleluia. Então, ali, eu vi Deus operar. Depois, ali, eles me tiraram do bloco. Você lembra quando você viu no espelho a primeira vez que você olhou assim? Eu me lembro. Eu me lembro. Sabe por quê? Porque, assim, depois que eu saí dali, eu fiquei muito inchado. Eu não consegui abrir os olhos. Eu me lembro de um negócio que me chamou muita atenção. Assim, que foi algo que ficou marcado dentro do meu coração. E eu nunca vou me esquecer disso. Porque eu fiquei muito tempo com os olhos fechados. Porque ficou muito inchado. Então, eles me colocaram na UTI. Abriu o teu rosto, claro. Isso, me colocaram na UTI. Eu usava traqueostomia. Então, né? Eu respirava por ali. E daí, chegou o cirurgião plástico que bateu no meu peito e disse assim Hoje tu vai voltar a enxergar. Daí, eu deitava na cama. Eu escutava tudo, né? Sentia tudo, mas não conseguia enxergar. Ele começou a abrir os meus olhos devagarzinho, assim. E ele disse assim Bem-vindo ao mundo de novo. Legal. E, sabe? Eu fiquei muito emocionado. Comecei a chorar. Então, ele me acalmou ali. E ele disse assim Eu vou te mostrar como você ficou. E ele trouxe pra mim um espelho. Bom, o nosso diretor até achou Você não acha? Ele ficou parecido com um Tintim. O desenho. Fico, bom, tu tá bonitão. Bonito mesmo, cara. E a gente só tem três minutos. Eu vou dar uma acelerada que o programa é muito rápido. Deus te usou e você prega no mundo. E eu vou até colocar. Acho que o contato do Lucas tá aí. Não tá? Na tela. Você, pastor, que tá nos ouvintes de todo o Brasil O que é levar ele pra ministrar na sua cidade. Isso é uma injeção de fé. Muitas pessoas. E Deus usa ele muito com curas. Até porque foi isso. Só que, por mais que Deus tenha feito isso na sua vida E te levado no Brasil inteiro pra pregar Barreiras ainda continuaram nessa vida, né? Continuaram. Barreiras grandes. Depois que eu preguei todo o Brasil Teve um dia que eu cheguei em casa Minha mãe olhou pra mim e disse Lucas, tô com muita dor nas costas Levei mamãe ao médico Quando eu cheguei ao médico O médico olha pra mim Solicita os exames A gente realizou os exames Levemos Quando ele olha os exames Ele disse Olha, sua mãe está com 28 tumores em todo o corpo Foi uma notícia que tirou o meu chão E eu me lembro que naquele dia Ela desceu as escadarias chorando E a primeira coisa que ela pergunta pra mim é Quem vai cuidar de vocês? Porque vocês são três irmãos Vocês não têm pai, não É só eu Eu sou mãe e pai Minha mãe sempre ganhou muito bem A gente sempre teve uma vida muito elevada financeiramente Graças a Deus Eu também ganhava bem Então a gente começou a não ter mais renda Minha mãe não pôde mais trabalhar Eu tive que cancelar todas as minhas viagens Porque no momento que eu precisei Minha mãe estava ali comigo Eu não poderia abandonar minha mãe Então eu tive que abandonar tudo A gente teve que morar de favor Eu não tenho vergonha de contar isso Porque isso é um troféu pro meu ministério Enquanto a gente estava lá dentro daquela casa Com dois cômodos apenas Eu me lembro que eu chegava nos eventos da região Eu via Jesus curar as pessoas Enquanto eu chegava em casa Minha mãe estava com um tubo de oxigênio desse tamanho Sem nenhum fio de cabelo na cabeça E teve um dia que ela olhou pra mim e disse assim Por que você ora pela vida dos outros e Jesus cura? Enquanto você ora por mim O milagre não acontece Aquele dia eu orei por ela Eu gritei, falei em língua estranha Chorei Mas passou nove meses Jesus olhou pra baixo da terra André E disse assim Silvia Vem morar comigo, vem Jesus recolheu minha mãe Daí pra nós Finalizar Finalizar No dia do velório Meu irmãozinho de cinco anos de idade Chegou na beira do caixão E perguntou assim pra mim Cinco anos de idade Mano, o que mamãe está fazendo aqui? Eu olhei pra ele Diz Joãozinho Nossa mamãe está dormindo Daqui a pouquinho mais Os anjos do Senhor Jesus vão descer aqui nesse lugar E vão recolher a nossa mamãe E vão levá-la pra brilhar pertinho de Jesus Enquanto eu olhei pra ele Cabecinha baixa Levantou a cabecinha Olhei cheio de lágrimas Ele olhou pra mim E perguntou Mamãe morreu? Foi isso? Eu não tive o que falar Ele virou Saiu caminhando Sentou No cordão do nicrotério Botou as duas mãozinhas no rosto E ele começou a conversar com Deus Ele dizia assim Jesus Eu não tenho mamãe nem papai Quem vai cuidar de mim? Quem vai brincar comigo de cavalinho? Quem vai contar historinha pra mim dormir? Jesus Devo a minha mamãe só um pouquinho assim E saber Que não tem como isso acontecer Foi uma dor Muito forte Mas não é só dor Porque depois que o tempo passou As pessoas pensaram que eu ia parar de pregar Detalhe Hoje Eu sou o presidente Do Instituto do Câncer Infantil Silvia Sander Hoje a gente tem um Instituto do Câncer No Rio Grande do Sul Que a gente ajuda Muitas crianças Só pra terminar E aí O número tá aí Você pode chamar Olha Que história de vida Sofrida mais linda Teve um pastor Que acho que resume um pouco Também o que você passou aqui Que eu presenciei Isso Achei muito lindo Deus usava muito ele pra curas Mas ele foi acometido também de câncer E tava em fase terminal Talvez acho que Se não me engano Na última vez que ele esteve Com a igreja Eu tive a oportunidade de falar A igreja Ele falou Olha Se Deus me curar Vocês verão a glória de Deus Agora se ele não me curar Eu verei a glória de Deus Então sua mãe viu a glória de Deus E não tem nada melhor No final Todos veremos a glória de Deus De uma maneira ou de outra Agora A glória de Deus manifestar Meu amigo Parabéns Deus te abençoe Amém Muito obrigado Pra sua audiência E Deus te abençoe E até o próximo Boas Novas No Ar Tchau, tchau Tchau, tchau